Música 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 Eu acho que o cara e vai falar com ela. Eu quero dizer que eu não sou para fora. Você tem que me buscar? Me obriga a você. Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu, meu filho. O pai, o pai que quer fazer a minha casa. Eu sou eu. Eu não sou eu. O que é que você está indo? Isso! Você está comendo! Olha, você está comendo! Me ama! Me ama! Ah! Você para quem? Não, eu sou. Por que eu sou. Você não sabe quem está. Você sabe que eu sou. A doença. Tem que ser. Ah! E não! Você tem que explicar como o que vem aqui. Não tem mais viram. Oi! Eu estou falando. Você sabe o pai? Não. Eu não sei. 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 Eu sou o pai. Eu não sei. Eu estou... Eu vou fazer isso. Comito. 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 Vou tomar aqui na minha parte. O que é isso? A gente tem que ver a minha família. Tem que ver lá, gente. Eu estou pra ver. Você não quer ver a minha família, não quer ver? Sim, a sua família, eu não quero ver. Ei, a outra coisa? Sister. Eu não tenho que ver. 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 Ei! Eu não tenho que ver. Eu não tenho que ver. Obrigado. Eu tenho um cúlpão. Eu tenho um cúlpão! É isso aí! Como você pode fazer agora? Você pode fazer isso aqui? Você não pode falar? É isso aí que você pode fazer? Você pode fazer isso aí? Você pode fazer isso aí? Eu sou eu que você pode fazer isso. Você tem que fazer isso? Você pode fazer isso aí? Assim que seja nesse momento como você conhece me conta já disse para te mostrar isso! Vamos até mesmo? Vou te assistir 我們 19 39 What? Eu souаете estamos ouvindo? Porque temos algumas duas porções! Pelo endereço! Tenho por numa porta pra não ficar mais dá como fazer dessa stuff! Dá para você! Psô prêm! Ihomi! Tudo o reço! Ou talvez você fique na frente? Por que é que você não vai fazer a desfile? Não é, por que eu falo? Por que você pode fazer a desfile? Por que você não esqueça? Como assim você não esqueça? Como são os disseram quem é chegue? Você tem que fazer alguns pis que não esqueça de fazer. Não! Não é! Isso é bom! Não é que esse é um problema para trás de você ser�iores que vocês estão morrendo. Você é mau e a anybody que fala assim? Você é mau e a gente! Ah, eu não vou usar isso! Eu não vou usar essa cerveza, senhora não vou usar isso! Eu não vou usar só água pra ela! Sim! Isso! Isso! O cara é que você não consegue! Você está senhora? Isso aqui para poder fazer essa cerveza. Azam? Adem? Adem não. Adem! Quando você está fazendo essa cerveza, Adem? Adem! Ah, eu não vou começar porque eu estou nessa cerveza. Não é assim, mas muito rápido Isso a eleva de casos como acidente Não é isso, mas... Não é isso, não. No puedo falar a base por lá em 90 anos Ele saiu, desloubrou de coisa O que a gente deve fazer? O que é 1.5? O que foi? A gente deve ter um total Pelo daria o meu filho. A gente não. A gente não tem nada que me voa De um trabalho que a Colombina A gente vai fazer uma boa Viva! Você ouviu seu senhor? Nd desde a primeira vez. Na primeira vez você disse que já estava no også. Fiquei aqui! Venha. Venha no espé-me, venha você! Viva minha sua voz. Venha, venha... Venha, venha. Viva! 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 Eu tenho tempo de fazer isso. A banca não tem nada. A banca não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não vou ficar aqui. Ei. Ei. Não, não vou ficar aqui. O mesmo que a gente está dizendo que ia ser a família ou não há pra cá seus abusos. No local, por que a gente está aqui? Não entende porque não me tem nada. Não entende porque não me tem nada. Não entende porque como você está! Não entende porque não quermandera o café, por que você não quer saber se ir? Cacto não? Não entende isso. Como? Não você está bando? Não entende isso porque ela está macia. Como isso acontece? O que é isso? Eu não tenho as pessoas que não estão aqui. Eu não tenho as pessoas que têm aqui. O que é isso? Eu não tenho que ficar aqui com muita coisa. Eu não tenho que ficar com muita coisa. Nós não temos ninguém. Eu não tenho que ficar com muita gente. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Eu não sei o que você está aqui. Há muito tempo que eu estou esperando a resposta. Depois de te propôs, qual é o problema? Por que você não me dá a resposta? Você vê, eu não entendo apenas. Eu não te amo. Sim. Sim, eu não te amo. Você vê, eu não te amo. Quem está lidando com essas coisas? Eu te amo. Você está pronto? Você quer ir? Eu tenho muito a fazer, posso ir? Eu estou comendo a oportunidade de levar você para o meu casa. Quem eu tômando? Você está me dando conta. Posso? Você está me dando conta? Você está me dando conta. Ela está me dando conta. Não, não, não. Sim, ok. Eu sou um homem que me disse assim. A capacidade de me dizer que eu estou falando de uma dona. Isso é um homem. Eu sou um médico que me disse que é um homem que eu não tinha. Eu sou um homem que me pedia. Eu sou um homem que eu tive uma mulher e que eu me atrapalha. Eu sou um homem que me chamou. Bom dia. Bom dia. Por favor, estão na porta. Ok. Tem um homem que se diz. Não. que isso não é. Que coisa é, mamãe? Que coisa é que eu estou ligando. que é um foiro que eu estou ligando no site. Oério! Que coisa é que eu sei! Como você quer dizer em mim? É isso que você quer dizer o que é aqui. É isso que eu quero fazer. É isso que é a galera, mas nessa galera, eu não estou fazendo. É isso que você quer dizer, mamãe. Vai em mim. É isso que nós nos compramos, Bom dia. 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 o amor que você sabe você sabe isso eu digo que a gente é tão triste eu falo aqui eu falo aqui por isso não é uma família eu falo aqui é isso mesmo eu falo aqui eu falo aqui eu falo aqui eu falo aqui o que você diz que a gente já escravou aqui eu falo aqui Eu estou aqui contando o Jesus, não me dá. O Senhor, eu quero ir para você. O Senhor, eu quero ir para você. Eu vou começar aqui. Vou fazer um time da casa. Sim. Você está aqui com a casa? A ver se 대ın하는 você? A ver se derrubar da casa não. Ei, ei. Tudo certo, eu toco. Eu te mando um te preocupar. Você está com o mestre aqui? Você quer o mestre aqui? Eu o mestre, eu estou a mestre. Eu sou o meu fazendo. Eu não sou o cara do que você passar. Você está fazendo o que a polícia não faz isso? Não, é que a polícia não vai conseguir isso. Eu não conheça isso. Ela vai ser fechosa. Então eu vou dizer. Porque tenho que ter no idade. Então, como você fica assim? Eu não vou falar. Por que você fica assim? Você fica assim, você fica assim? Por que você não fica assim? Eu não fico. Eu acho que é fácil. Eu vou tentar isso. Caralho, o que é? Eu. Meu celular nunca foi, meu filho é um telefone fresco. Eu tenho uma fonte de vermelho aqui. Eu tenho um fonte de vermelho aqui. Eu tenho uma fonte de vermelho aqui. Onde você vem? Meu filho é um telefone de vermelho aqui. Meu filho é um telefone de vermelho aqui. Eu não tenho dinheiro. Quanto quanto você está vendendo? Se eu tiver 300 ou 250, eu vou pegar. Eu vou pegar. 250? Você diz 300 ou 250? Você diz 300 ou 250. Por que? Deixa eu ver. Deixa eu não comprar você. Deixa eu vermelho aqui. Mas tudo é trabalho. É uma fonte de vermelho aqui. Por que eles fazem isso? Você sabe que é um telefone. Não tem nada de vermelho aqui. Você não tem nada de vermelho aqui. Não tem nada de vermelho aqui. Eu vou te ensinar. Você faz isso? Não, não, não. Você está indo para a gente. Você está indo para a gente. Olha o que espero. Você está indo para a gente. Eu queroたい por mim. Ali é 9 anos para nós. Estamos de vlog моя. Dizendo o passado. Nossa Senbat dollars. Nos dias ro declaram lá, IFOano. Nossa Senbatos. Nossa Senbatos. Minha Senbatos. Meu filho é de 메�as. Neste Ela está aí? Ela está aí! Ela está aí! QUINijo ela está aí! Cê vai! Ela está aí! Quem quer dizer que ela viva aqui? Ela está aqui! Ela está aí! Ela está aqui na conta dela! Nathalie! Ela está aí! Como dê a gente aqui? Eu, tenho que ter uma laca Sim, eu tenho que ter uma laca Eu já volto, porque... O que é ela vai? Se eu acompanhar minha laca E eu tenho que ter uma laca Não, eu tenho que ter uma laca Eu... eu tenho que ter uma laca Agora vocês me perguntarem Ela vai pra ver Quê sabe ai que vai lá? Ou você vai para ver sua vida? Ela vai ver Agora vocês prescerem Porque Jesus conhecia que Jesus conhecia. E aí você conhecia que Jesus conhecia? Ok, Jesus conhecia que Jesus conhecia que Jesus conhecia nei Days de chã de seus milhares. Vocês conhecia quando chegaram teachandos. Vocês conhecam São Paulo que s제�am inglês na existência e no Vancouver de nós, Talvez seja a lei que os argentinos lembre del Brasil. É verdade, não temakte de sombra. A gente quer dizer que você 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 quer Ué, você pode comer, e você pode comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer para açaí. Wow. Wow. Está na terra, eu vou comer, eu vou comer. Fuuu A wha z'amacloupi A wha z'amacloupi A na debê na mwewewa ano E nyawun na manu kassem nunu Ha da wiye mami watan a ubeti nasyo hunau mie miah wopa Que é isso? Mas大丈夫! Esse cara for a atenção— Só um cara tinha para pensar na casa O cara menor, não sei Ela tá falando do seu filho Que certo? Por quêoyu falar? É aquele homem sinto Isso é aquele homem Eu vejo comigo. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo você. Fui. Eu vejo, eu vejo. Eu não sou A sua parte, né. Ela sabe como eu disse... Que foi? É? Você está correto? É? Nós. Eu vejo ele. Eu vi. Eu vejo ele. Eu vejo ele. Eu vejo ele. Você me vejo ele porque ele vê o meu amigo? Eu vejo ele. Eu vejo ele. Ah, não você não está falando? Não. Por que raja quem não está gravando você? Eu não somentei mesmo? Eu não sei o que vocês são gravados, não sei o que vocês são gravados! Eu vou vir aqui! Eu vou vir aqui! Eu vou vir aqui! Não quer mais eu ver aqui. Eu não estou ganando. Eu vou te ver aqui. E quando você leva por dois mil euros, você anda em um pouquinho. Alguém um cara de váter em um homem para isso. O que você está aqui está aqui? Está feito sem vergonha. Mas eu tenho que ser que vai vir aqui. Para que eu não tenha que ir à minha mão. Eu digo que vai vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem셔야 de Deus. A gente não vê que está na cidade de França一定ira elevar. Como a gente pode fazer, pode ủnder a casa … Você está fazendo da casa, Mr. sao é meu filho? Que não que escape a casa. A gente pode seguir sem a cidade. Então lá, a gente se paga apenas ou cair. Amém. Tchau, tchau.